Ae! Hoje tivemos aí a final da temporada do Cross Server Arena, como vocês podem ver, finalizei aqui no Master 3, infelizmente não consegui subir para o mundo. Então, como recompensa, peguei aqui 750 diamantes e esse resto aqui, ou Oroch Kriz, ou Oroch Sherm, ou Oroch Ashir ou Kassu. Nada que me interesse muito. Eu podia ter pego aqui o fragmento do Giz. Também não ia ser muito interessante, mas pelo menos eu pegava mais dessas outras coisas aqui. Enfim. Bom, pelo menos eu só gastei aqui o suficiente para receber aqui mais um fragmento diário, não precisei gastar muito mais do que isso. Então, até que foi bom, eu acho. Então vamos ver o que aconteceu. Tem muitos jogos aqui, né, que aconteceram. Não tem porque eu mostrar todos, né? Vou mostrar só alguns aí. Primeiro porque a maioria deles é basicamente a mesma história, né? Como eu já falei no outro vídeo lá. Pra mim, vale mais a pena o cara ter o time primeiro como o time mais forte. Então vamos voltar ali. Então, ó, meu primeiro time é isso aqui. Basicamente eu só tenho esse Age que vai amaldiçoar um cara e aí entra o meu time 2 e luta sozinho, né? Então, basicamente foi sempre isso aqui. Menos acho que na última vitória. Ah, sim. Eu acho que foi isso aqui. Tá, a última vitória foi meio estranha, ok? O time 2 dele era mais forte. Veremos. Eu acho que teve outro também. Esse também. Esse também. Então, uma coisa que vocês vão perceber... Aliás, esse cara aqui, ele tá muito fraco pro ranking que ele tava. Eu não sei como ele chegou lá em cima. Enfim. Esse cara aqui, vocês vão notar que... Ele fez dois times bem mais ou menos. Vê que esses três aqui são bem fracos. Basicamente, esse é um time que tem Ori, Crazy Ori e Leona. Esse aqui... Ó, esses três. Então ele separou o time dele em dois. Ahn... Enfim. Eu não achei isso aqui muito legal também. Mas a maioria faz isso. Ou deixa o time mais forte primeiro. E põe aqui o time Wild Bear. Ok? Isso costuma funcionar bem. Ou... Eles fazem que nem a maioria aqui. Que é colocar o time mais fraco primeiro. E esses aqui são os que eu não consigo ganhar de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque o meu time fraco... Ele é muito fraco. Né? Se o seu time fraco for mais forte do que o time fraco do outro. Aí você vai ter vantagem. É assim que eu faço. Ahn... O que mais? Vamos assistir alguns jogos aí. Então... Ahn... Aqui, Diamante 3. Ataquei esse cara aqui. Olha só. Olha só. Olha o poder. 78. Olha isso. 683. 613. Meu. Ó. 739. 400. Né? Então eu sou muito mais fraco. Mas... É uma questão da formação, né? Se você atar. Ahn... Se você... Veja uns caras... Meio nada a ver aqui, né? Ahn... Eles não conseguem... Ahn... Não conseguem fazer nada. Praticamente. Né? Esse aqui... Olha... Eles só tem... Yori de Wild Bear. Esses outros aqui estão meio perdidos. Mas pode ver que o... O Rugal que está pouco, o Pato levou metade da vida dele. Provavelmente a defesa do meu Rugal é menor do que a defesa dele. Nada que ela não possa fazer. Você vê que está a vida cheia. Só que ele já não tem mais efeitos do Genesis. E também está com esse cara aqui do lado. Essa é a grande vantagem. Agora é ver se eu aguento esse primeiro round aí. Porque agora está todo mundo com ultimate aí no meu time. Se eu começar a matar, vocês vão ver que vai recuperando o Rage muito rápido. Olha lá. Já tem dois Colts. Uau, reviveu. Ok. Ele só tem o Iori aí, né? O Wild Bear. Essa Mai aparentemente é muito mais forte do que a maioria dos personagens dele. já sobreviveu. E aí? Já sobreviveu? E aí é o festival de ultimate, né? Ele está tudo alinhado. E aí a vida fica fácil. Então, aqui José. Esse cara aqui tem... Tem forçoso aqui? Não. Não tem Snake. Ninguém aqui é Snake, né? Aqui temos Tiger Genesis. Basicamente a mesma coisa que eu. Power 20 a mais, né? Com o time mais forte primeiro. Vamos ver essa luta. A diferença desse pro outro. É que esse aqui vai ter aí o Wild Bear Soul. Só que o Power dele é bem menor, né? Olha só. Aqui é 600. Esse é 613. Aqui é 560. Então... Basicamente a história é a mesma. Kula que matou. 8. É bom que a minha Kula, quando ela Ulta, ela reduz o chance de dar crítico, né? Encontra a essa? Ficou? Sobre esse... E aí? E aí? E aí? É que é isso, né? E aí? Foi mesmo... E aí? E aí? Ficou? E aí? Ficou? E aí? Ficou? É, ele não tá impedindo ele de dar uns críticos aí. Ai. Não, ele tá... o Chelsea tava pegando fogo. Uau, 4 ultimate. Ah não, ela nem conseguiu me matar mais. Tem isso que dá. Deixar ela atrás, né? No time 2. Essa situação não parece muito boa pra mim. Ok... Ok... Aparentemente eu vou ganhar na sorte aí nesse final aí. Ah, não. Matei o Iori. Nossa... Só o toquinho Kyo ali pra ganhar o jogo. Ok... Se o Crazy Iori tivesse me matado o Kyo e depois roubado a energia do Crazy, eu acho que eu perdi a pescar aí. Não foi o caso. Aí eu ataquei esses caras. Não ganhei deles. Vamos ver o que que eles têm. Ahn... Four Souls. Né? Esses dois. Orochi Yashiro. E... Que honesto, né? Esses dois pra completar. E esse aqui... Walbear, 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 Walbear... Aliás, Walbear, Walbear e Walbear. Walbear Genesis. Ok? Talvez esse time aqui fez mais do que os outros, né? Os outros eram tudo... Four Souls. Four Souls não. Os outros eram todos Genesis. Aquele lá era um... Four Souls. Estranho. Geralmente Four Souls fica mais fraco que o game. Vamos assistir esse aqui. O que é Crazy Orochi? Um lado suado. Ninguém quer carregar o Tchê do Hyo. Ah, é Crit Power que reduz, não? Uh... Good chance. Ok. Nada mal. Ahn... Tem um problema que se eu não durar 3 rounds aqui, o Yashiro e o Gizze vão estar com o buff de defesa, aí quando eu ultar lá eles não vão fazer nada. Isso é muito bom. Pra mim. Ah, o Gizze está grande ainda, muito gente ainda deu bloc, não precisa fazer muita coisa nisso com a meta também, enquanto tivesse Gizze aí na frente. Opa! 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 O Gizze não parece tão ruim assim, parece bom até. Não está entendendo porque que eu perdi. O Gizze já está sem ult. O Gizze já está sem ult. Ah, ele tirou o Kioness. Ah, ele tirou 2 ult do pessoal da frente. Então o Kenson não vai ter mais vida aí pra tankar. Provavelmente vai morrer agora. junto do Iguimoi. É o fim, né? O negócio de Wild Bear é isso. Se eles fizeram estrago aí nos primeiros rounds, já acabou. Mas se eles não conseguissem, aí eu ganhava aí na quantidade de ultimates aí. Enfim, mas eu perdi. Vamos ver mais. Onde que eu estava? Eu estava aqui, né? Esse cara eu ataquei também. O que que ele fez? Dividir o time. Não. Esse cara tem um Tiger Genesis e depois tem um Four Souls. Eu não sei nem porque eu ataquei esse cara. Não tem como ganhar. Ah, ele não tem Four Souls. Ele... Falta um Turtle aqui, né? Então foi por isso. Então ele tem aqui 5 Wild Bear. Não tem nem Tiger. Ok. Então... Tiger Genesis e um Wild Bear. O poder dele é bem alto, né? Comparado aos outros. 72 é maior aqui e maior aqui também. Aí como com esse cara aqui eu já perdi, com aquele lá... Pior ainda. Vamos ver o próximo. Esse aqui... Ele equilibrou os times, né? Só que pra isso o que que ele fez? Dividiu. Tem três caras fortes aqui. E três caras fortes aqui. E aí? E aí? Aí o plano aqui era o seguinte. Se eu conseguisse matar esse 8 com o meu time 1... Aí tava feito. Era só entrar o time 2 e fazer a mesma história que tem. E uma vantagem aqui... É que tem esses caras aqui fracos. Se eles morrem, meu Tiger Soul Genesis... Aliás, só o Tiger Soul começa a brotar o teammate, né? E aí... Aí... É esse cara só. Vamos ver esse jogo aí. Então tem dois que ultam aí... Ahn... É... Aqui atrás, né? Primeiro a... A Kula e depois aqui a... A Cleona. Como Edge só tá aí pra morrer, ele vai ser o mais fraco aqui atrás. Não tem como... Ahn... Esses outros caras aqui... Serem atacados aí pela Leona, né? A Leona levou ele. Não tem mais preocupações com esse Edge aí. O problema... É que... Agora... Eu vou enfrentar os dois times aí, né? Praticamente... Ah... Não é praticamente full, porque... Essa Shermie aí, você já dá pra ver que ela tá bem fraca agora. Esse Xingo aí também não vai fazer muita diferente. Já matou um. Segundo round... Vai tá todo mundo... Continente realmente. Vai tá todo mundo... Continente realmente. Matando um ou outro... Opa! Mano! CO- Oura! Ok... Ele nem fez cópia! Ó... Ah, esse é um time de três lutadores também, né? O que é isso? Não tem mais o Ignis pra tirar esses stuns né, eles vão ter que aguentar um round aí. Ixi, a Mai vai ter que brilhar agora, eu acho, porque eu não tenho muita outra alternativa. Não parece muito bom. Tomo mais um pouco de energia. Aliás, esse jogo tá muito parecido com o que teve antes né. Vai ulti do Kyo. Ah, não matou dessa vez. Isso aí, por muito pouco também ganhei desse cara. Com sorte eu também podia perder pra ele. Enfim, derrotando esse cara eu tava no Master 3. Aí eu tava tentando subir pra Top 15 do Master 3. Então pra eu poder atacar o Guru eu teria que ser Top 15 do Master 3. Não consegui fazer isso e esse cara me derrubou aí pra Master 2 de novo. Por causa disso eu tive que tentar atacar alguém no Master de novo pra subir. Aliás, Master 3 de novo pra subir. E aí não deu tempo de tentar atacar um Guru né. Esse cara aqui que me atacou perdeu. Sorte que ele perdeu. É o mesmo cara que me atacou. Olha, que eu derrubei aqui né. Inaputi. Então ele tentou se vingar, não deu sorte minha. E eu consegui ganhar de mais um cara aqui. Vamos ver antes o que esses caras aqui que eu perdi. Então... Aqui temos um Four Souls né. Esses dois. Tortoise, Tiger. Ah, esse aqui... Wild Bear né. Hum... Esse time primeiro aqui é muito mais forte que o normal né. 789. Vamos ver esse outro cara aqui. Hum... Esse aqui tem um time Wild Bear Sol completo. Vamos ver esse cara aqui. Ah... Esse aqui é muito bom. Esses dois... Takuma aumenta o ataque desses caras atrás. E a... Vai... Mature. Vai aumentar o dano que esses caras... Todo mundo aqui vai dar. Se o inimigo tiver mais da metade do life. E esse aqui se eu não me engano se tiver menos da metade do life. Mas não tenho certeza. Vamos lá. Esse jogo aqui parece interessante. A questão é... Perdi pro time principal dele ou pro... Wild Bear lá né. Dá pra ver que tem uns Cancels aí né. Não é só o meu. Não é só o meu. Se bem que o meu é o mais forte. Sem dúvida nenhuma. Meu Cancels é o Cancels mais forte de todo o céu. A primeira vez que eu vejo que eu... Voltar ele é sempre. Os dois deles. A primeira vez que eu vejo que eu... É bom que ela está gastando ult agora. Ele também. Mais alguém? Não. É ruim que eles estão recuperando rage agora. Não. Tirei dois ultimate. Tirei mais dois. Ah não. Não tirei ult da Leona. Estranho. Eu não estou indo nada mal né. Aquele Wild Bear que... Deve ter feito estrago aí. Estranho. Eu não estou indo nada mal né. Aquele Wild Bear que... Meu time está inteiro ainda. Meu time está inteiro ainda. Oxi. Eu perdi... Para aquele time Wild Bear? É sério isso? Esse time fraco? O que é isso? Não tinha medo. Então é... Adoro. Não se valer nem 오래. Vá! Deixem. Olha esse Chris! Incrível! Incrível! Esse Chris simplesmente matou tudo! Uau! Deixa eu ver uma coisa... O Chris está com esse laranja mais 5 Ele colocou o Terry aqui no lugar do Chris Curioso! Muito curioso! Será que esse power todo é só ele? Só o Chris! Muito forte esse cara aí! Próximo! Então eu ganhei de novo desse cara aqui! Eu não tenho porque assistir! E vamos ver o último jogo! Ah! Esse aqui é mais fraco que todo mundo que eu joguei até agora! Ah! 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 Wild Bear! Wild Bear! Tiger! Snake! Ah! Ele tem a vantagem que o Gizzy vai aumentar a resistência ultimate desse pessoal aqui! Mas é só isso! Ah! E ela reduz o dano dos homens! E isso aqui... Está parecendo... Wild Bear Genesis! Né? Orochi! Iori! 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 I... 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 Estranho! Ah! Está certo! Está certo! Se isso aqui fosse For Souls eu acho que eu teria mais dificuldade de ganhar do que isso aqui! Ah! Vamos ver! É... A... Iori! A... Iori! 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 D. Iori! Iori! D. Iori! Iori! Deferma que foi zoado! Iori! 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 Eh! Hehehe! Iori! Iori! Tire Cris não é muito forte. Esse Cris também não é muito forte. Eu vou eliminar o Cris e ele nem é o cara que sofreu com o Kisaragi. Eita, time 2 aí tá melhor do que eu imaginava né? Me garantiu aí o Master 3. Uau! Ok, vamos lá Cris. Vamos levar esse Kyo. Ok. E agora? Agora entrou o time 2 Tiger... não. O Albert Genesis. Nice block. Nice block. Nice block. Ainda tá no segundo round do meu time né, então eu tenho aí o efeito do Genesis. Mas... Se fosse o terceiro round, a história ia ser muito diferente. Um... 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 Mas será que meu Kyo vai ganhar... Reiges? Porque entrou em Yori e o Orochi? Talvez não. Aliás, já foi, né? Não vai ganhar mais. Peraí, ele ganhou regen? Eu não notei. Ele ganhou regen por causa da Mai. Não foi por causa do Iori, eu acho. E o Kenso lá, firme e forte. Se ele não tomar controle, ele vai curando. Tancando. E é isso aí. Esse foi o último jogo que garantiu Master 3. Incrível que pareça, foi o mais fácil de todos. Esse cara aqui, ele conseguiu se segurar lá no Master 3, não sei como. E peguei a vaga dele. Enfim. Com isso, recebemos isso aqui, né? Perdi um pouco aí de diamante, essência de esoteric. Fragmento do Geese, não ia fazer muita diferença, né? E um Power Fragment. Essa parte aqui já tinha ido, né? Porque tá tudo errado aí, ó. Esse mês aí. Mas... Então... Vocês podem ver aqui, eu fiz diamante 3 e Master 2. Nesses... Nesses dias aí, né? Bom... É só isso. Vamos mostrar um pouco aqui. Pessoal aqui no Guru. Esses caras aqui no Guru. Pode ter certeza. Top 5 aqui. Top 10, até talvez... Talvez, pessoal, Top 10 sejam todos VIP 15. Ok? Não tem brincadeira com esses caras aí. Não dá... Pra... Passar eles, não. Nem sonhando. Ó o poder. Mais de 100 mil acima do meu. E se vocês forem notar... Cada UP que você faz em qualquer coisa lá no... No jogo... É um teco de nada. Aumenta, sei lá... 50, 100... Né? Aumenta... 100 mil. Eu não faço a menor ideia do que... Por que que tá tão diferente, né? É estranho. Enfim... Não tem esses caras aqui. Principalmente, ó... Esse trio aqui, ó... Cumber, Jacker e Akairo. São... Bem famosos aí, né? Esses caras aqui... Eu não tenho certeza... Não tenho certeza desse cara. Ahn... Aqui o pessoal mais abaixo dele... Geralmente é o pessoal aí VIP 13, né? O VIP 13 recebe aí... Ahn... Hour Fragment gratuito todos os dias. Aí eles conseguem fazer muito mais boss, né? Você pode ver que tá tudo aí... Ahn... Pelo menos nesse time mais forte tudo... Seis estrelas, né? Esse boss... E aqui... 5, 5, 5, 5, 5... Então eles... Ele focou aí... Nesses caras aqui... Mais pra baixo... Vamos ver os últimos do guru... Entre os últimos do guru... Ó... O mais fraco aqui dos gurus... É esse cara aqui... Tiquilente... Olha só... O time dele parece muito... Com o meu... Só que não, né? Ele tem um... Snake Genesis... E aqui... Wild Bear... Né? Talvez eu conseguisse ganhar desse cara... Talvez... Não sei se faz sentido... Ele colocar esse time aqui... Como o time 2... E esse como o time 1... Né? Porque o Wild Bear... Ele devia botar de trás... Ahn... Se ele tiver... Prioridade menor... Do que o adversário... Não vai adiantar nada... Deixar esse time aqui em primeiro... Mas ele... Conseguiu o guru... Né? Ahn... Não sei... A prioridade dele é bem alta... Né? 25 mil... Quase 26 mil... Ao lado dele tem um cara de 30... Então... Ahn... É... Realmente... Eu não acho que faça... Sentido... Mas esse cara definitivamente... Ahn... Tá um passo atrás... Daquele resto do pessoal... Né? Você pode ver aqui... Cula 4 estrelas... 5... 5... 5... Aqui no time principal... Ahn... Agora ele... O segundo mais fraco... Seria esse... Achill... Ahn... Esse é o cara que... Eu perdi... É... Esse é o cara que... É... É... Esse é o cara que... Me venceu aqui... Né? Então... Esse Chris aqui... É... É bizarro... Esse Chris aqui... Ele é muito forte... Ele simplesmente... Levou... Dois... Lutadores meus... Life full... Né? Isso depois de ser... Buffado por esse pessoal aqui... Mas mesmo assim... É muita coisa... Né? Bom... É isso aí... Ahn... O Cross Server Arena... Fechou aí a temporada... Agora só daqui... Nove dias... Né? Dez né? Porque tem mais oito horas... Enfim... É isso aí... Até a próxima... Falou...